Tia, é pra pegar só o caderno? Livro de Natureza e Sociedade, página 80. Tá bom então, certo? Eu já tinha, eu fiz ela agora. Tá bom, amor. Ah, você só tá esperando pra gente passar... Espera, é eu. Espera, amor. Parabéns, Bia. Ficou lindo. Obrigada, tia. Tia, pode pintar a cabeça também? Pode. Professora? Oi. O que que é pra fazer no número 1? Vou explicar, amor. Vou só esperar todo mundo entrar, pra todo mundo pegar a explicação, tá bom? Oi, tia. Oi, Maria. Tia, eu não ouvi. Nós vamos explicar... Nós vamos... Eu vou explicar o exercício agora, amor. Prontinho. Vou fazer a leitura desse texto aqui primeiro. Vai acompanhando aí com o dedinho de vocês. Tá bom? Vamos lá, ó. No dia a dia, Caio sabe que deve usar roupas adequadas. Quando faz frio, ele usa roupas mais quentes. Quando o tempo está quente, ele usa roupas mais confortáveis e leves. E nos dias chuvosos, ao sair, ele usa capa de chuva. Então, ó. Olha aqui nessa imagem. Que tempo aí que vocês acham que está fazendo aí lá na casa do Caio? Pela roupa que ele está vestindo? Chuvoso! Está fazendo frio. Está fazendo frio, né? Olha lá na janela. As folhas lá estão tudo voando. Deve estar um vento. Às vezes deve estar até chovendo lá, né? Chuvoso! 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 Isso, isso mesmo. No número 1, olha só. Caio vai à praia. Que peças do vestuário ele deve usar? Pinte! Então, lá na praia, ele vai usar uma camiseta assim, ó. Regatinho, bem bonitinho. Vai! Sim! Ele vai usar sunga? Vai! Vai, para tomar banho, né? É para tomar banho, né? É para tomar sunga, tio. Está tentinho. Ele vai usar na praia? Não! Não, né? E uma calça bem comprida, ó, jeans. Lá na praia vai usar? Não! Não! Mais uma bermudinha. Sim! Sim, né? Sim! Então, vocês vão pintar três peças de roupas. A bermudinha, a camiseta e a sunga, tá bom? Oi, Tim! Oi! A outra tarefa é nesse livro aqui? Essa é a última tarefa, amor. Parabéns, Maria Isabelle. A sua tarefa ficou linda, amor. Oi, tia! Oi, Caleb. A última tarefa é essa? Isso! Aí, depois dessa tarefa, quando todos terminarem, nós vamos ter uma leitura. Nós vamos fazer a leitura corteada com aquela roletinha lá. A gente pode fazer a brincadeira? Vamos! Vamos fazer a brincadeira no final também, depois da leitura, tá bom? Tá, tá, tá. Porque quando todos os dias, a gente vai... Ah, peraí, tá. Para de apagar, eu vou... Quando vocês forem terminando a pintura, me mostra, tá bom? Quem já terminar. Eu já vi a da Maria Isabelle e da Beatriz. Quem mais que já me mostrou? O Caleb também. A do Davi e a Thaídis ficou linda. Terminei! Mostra. Aqui, bonitinho assim. Tá vendo? Ó, assim. Muito bem, Maria Cecília. Parabéns! Bom, amor... Pergunta para ela se é para fazer essa página, Maria, 81. Ô, professora, é para fazer essa página, 81? Não, amor, só a página 80 mesmo. Depois nós vamos fazer, tá? Parabéns, Sofia Moura. Nossa, mas hoje vocês estão rápidos nas tarefas, viu? Agora é três e meia e já estamos terminando a última tarefa. Só as crianças rápidas hoje aqui. Parabéns, Fernanda! Ô, tia! Oi! Eu vou banhar aqui na piscina hoje. Delícia! Olha o que eu tô comendo. Fala frio. Fim? É daquela de dentinho. Aham. Tá bom, vou te dar, Maria. Espera! Maria... Pativinha, Isabela! Ficou lindo! Ótimo! Oi, Maria e Isabelle! Eu vou tomar sorvete. Nossa, que delícia! Nesse calor dá vontade de tomar sorvete toda hora, né, Maria? É. É gostoso. A gente não sabe o que vai fazer com esse calorzão aí. Oi, Gê, Gê, pode falar, amor. Eu já terminei aqui. Oi, tia! Parabéns, Giovana. Ficou ótimo. Oi, Caleb. Pode guardar. Se a gente matar os calorzões, vamos ter que comprar uns mil sorvetes. Será? E quem? Pois é. Mas eu acho que é muito caro. É. Não fica barato, não. Tia, 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 tia. Parabéns, Lucas. Que capricho. Valeu, cara. De nada. De nada. Oi, Giovana. Professora, sabe o que dá pra fazer nesse calor? Ah. Ficar dentro da geladeira. Deus me recorde. Queria morar lá dentro. Aqui, ali no Novo Horizonte, tem um atacadista que chama Dia a Dia. Vocês já foram lá? Lá na parte que vende bebidas, tem um freezer que é uma sala. A sala é um freezer. Aí você abre a porta e entra lá dentro do freezer pra escolher as bebidas. Dentro do freezer que é uma sala, tem um freezer pequenininho que a gente parece uma geladeira. Na porta que eu vou me mudar lá pra quem? O freezer lá no dia a dia. Vamos? Tia. Vamos pra lá? Tia. Oi, Bia. Você sabia que eu já fui lá um monte de vez e nunca eu gosto? Você não gosta? É tão frio lá. Mas nesse calor nem tá frio desse tanto. O meu pai vai lá, mas eu não vou. Ah, não, Bia. Oi, Giovana. Tia, quando eu for pra lá, eu vou te levar lá. A gente arrumar as marras e vamos morar lá. Combinado. Vamos levar a nossa barraquinha. Oi, Fernanda. Tia, vamos lá pro Forno Norte vir pra danar com os pinguins? Quem tá achando é bom? Aquele friozinho. Vamos lá nos pinguins. Lá é frio mesmo. Congelar. Oi, Lucas. Na nossa casa tem câmera fria. Oi? Na nossa casa. Na nossa casa que tem. Não entendi, amor. Na nossa casa tem uma cama fria. Mesmo? Ah, então tá mais fácil pra mim. Ah, eu acho que eu não vou lá no dia a dia, não. Eu vou lá na casa do Lucas. Tem duas. Duas? Uma pra mim e uma pra você. Tem duas? Né? Três. Não, só duas. Eu também. Tá falando pra você, né? Ela tá falando que é uma pra você e uma pra ela. Ela pode ir pra casa. Tá gelada. Tá gelada. Oi, Caleb. Todos terminaram, meninos, a atividade? João, você quer falar? Sim. Terminou a sua atividade, amor? É pra fazer a página 181? Não. 81? 81? Não, amor. Deixa eu ver a sua página 80, como que ficou. Tá. O outro lado, amor. Aí. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer uma leitura e eu vou usar aquela roleta pra sortear o nome de quem vai ler. Ana Luiz, você tá terminando, amor, a atividade de ciências? Sim, professora Sabrina. Tá. Enquanto você vai terminando, eu vou colocando os nomes aqui na roleta, tá? Tá. Pra não ficar ninguém de fora. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu ver se eu pus todo mundo. Aí, vou abrir a roleta aqui pra vocês verem. Tá. Na verdade, eu vou abrir a ficha de leitura primeiro. Tia, eu não tô pronto. Vou abrir aqui, amor. Tô abrindo ela aqui primeiro. Tia. Oi. Nonde você abre a ficha de leitura? Nonde você abre a roleta? Nonde você abre a roleta? Na internet. Chama... Olha aqui, eu vou mostrar o site pra você, se você quiser usar. Aqui, ó. É esse site aqui, ó. Will of Names. Roleta de nomes. Tá escrito em inglês. Aí, você pode colocar com nome, com continha. Legal, né? Mas, eu não sei. Mas, a sua mãe consegue abrir pra você? Depois, você pesquisa lá no Google. Professora? Oi. Aquelas folhas que a gente tava fazendo semana passada. Até que dia que é pra entregar? Já pode levar essa semana. As folhas do... Mais rápido possível. Essa semana, qualquer dia. Isso. Então tá. Tá bom? Obrigada, professora. Por nada. Então, vamos sortear o primeiro nome. Ó, suspense. Bate aí na mesa, assim, ó. Vamos ver. Coloquei pra girar. Pode ter nome. Precisa, saciada. Olha lá. Cadê o nome? Maria Cecília. Maria Cecília. Aqui, a filha de leitura, amor. Lê três palavrinhas pra mim. Qual ficha de leitura? Pra eu perguntar pra ela. Qual ficha de leitura? Aqui, amor. Tá aparecendo aí na sua telinha? Deixa eu ver, Maria. Tá. Qual? Então, amplia, Maria, pra você ver. Não tá aparecendo nada aí, não, Maria? O que que é? Peraí. Mostrou? 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 Não, professora. Não sei. Será que que ficha que é essa, professora? Oi, a gente tá fazendo leitura, amor. Sabe o que aconteceu, Sabrina? Ah. Uai, o negócio do celular dela só fica carregando, esperando que você entra na reunião. Tava dando problema. Uai, aqui não apareceu pra mim a solicitação do nome dela. Pois é. Desde aquela hora que você falou pra entrar no link de novo, nós não estamos conseguindo entrar. Entendi. O Zoom às vezes ele dá uns probleminhas mesmo. E agora ela tá nessa tarefa aqui, ó, da página 80 do... Ela fez a página 80? Ela só pintou os negocinhos aqui. É só isso mesmo? Aí a gente finalizou todo mundo e aí agora a gente vai trabalhar a leitura. Tá bom. Tá jóia. Então vamos lá. Ó. Quer até algo rindo? Você se conheceu, Maria Cecília? Ah, agora sim. Fala pra ela que sim. Aham. Então eu escolhi duas palavrinhas, Maria. Escolhe duas pra você ler, Maria. Da família do LL. Isso, eu quero ler. É o cara útil. Aham. O-re-lu-do. O-re-lu-do. Lu-lu-mi-do. Não, o lu não. É H, Maria. É lu. O H não tem som. É u. U não tem som. U. Mi-la-do. Não. L-A-R. Isso. Fala de novo. Humilhar. Humilhar. Tem o R. Tem o R no final. Isso. Muito bem. Humilhar e dar. Não. É daru. Não, é B, Maria. Ba-ru-lu-lhão. Não, é barulhão. Isso mesmo. Parabéns. 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 Muito bem. Vamos sortear mais um nome aqui, ó. Olha a roleta. Girou a roleta. Vamos ver. Nossa, o que é o Thiago? A Fernanda. Vamos lá. Vou abrir a ficha de leitura. Vai lá, Fernandinha. Duas palavrinhas. Júlio e barulho. Aí, barulhão, né? Tem. Muito bem. Vamos rodar a nossa roleta. Faz o suspense aí. Bate a mão assim na mesa, ó. Vamos ver quem vai ser o próximo sorteado. Quem será o nosso sorteado? Meu nome é Sofia Moura. Vou abrir a ficha de leitura pra você. Aí, duas palavrinhas. Duas. Isso. Ele é Maria. Ele é Maria. Muito bem. Suspense para o próximo sorteado. Suspense. Vamos ver. Meu computador. Vou parar de fazer isso no meu computador. Vai só na mesa de vocês, viu? Olha aí se não vai aparecer o seu nome. Observa aí a roleta, ó. Ó o nosso sorteado. Viu? Marisabelle. Marisabelle. Cadê a Marisabelle? Vamos lá, Maria. Escolhe duas palavrinhas da ficha de leitura. Vem, meia, e zinha. Muito bem. Parabéns. Suspense, turminha. Será que vai ser a sua vez? Vocês que ainda não leram? Ó. Virou. Ó. Atenção. Ó. Sorte ouro. Beatriz. Beatriz. Duas palavrinhas com LH. Vai. Malha. Palha. Perfeito. Muito bem. Quem será, crianças, o próximo sorteado da nossa roleta? Ainda temos sete nomes. Vamos lá? Rodou. Ó. Ó. Isadora. 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 Leia duas palavras. Essa. Bilhete, bilhete Muito bem Ilha Ilha, muito bem Ilha, pode ir lá no banheiro? Hã? Pode ir lá no banheiro? Pode, amor Vamos lá Cadê o suspense? Faz o suspense aí pra mim Quem será que vai ser sorteado agora na nossa roleta? Tem seis nomes Rodou Olha lá, se não é o seu nome Davi Cadê o Davi? Tá aí Vamos abrir a ficha de leitura Vai lá, Davi Duas palavrinhas do LH Agulhinha 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 Isso Ó, temos ainda Giovanna Caleb Ana Luiz Lucas E João Vamos fazer o suspense aí pros nossos colegas? Vamos rodar a roleta Ver quem é o próximo sorteado Ó Vamos ver Vamos ver Ó Lucas Lucas Lhudinhas Vou colocar a ficha de leitura Vamos lá, Lucas Só um minutinho Só um minutinho Eu já sei Pá Já falha Uhum Ilha Muito bem Muito bem, João Ó Desculpa, Lucas É porque eu li o nome do João aqui do lado do seu Muito bem, Lucas Parabéns Agora só tem quatro nomes na nossa roleta Quem será? Tchan, tchan, tchan Ó Ó Giovanna Agora é a Giovanna Aqui, opa Aqui, Gegê Não apareceu, não? Peraí Aqui Cambalhota vermelho Cambalhota vermelho Muito bem Show de bola Agora Quantos nomes temos? Calebe Ana Luise E João Quem vai ser o sorteado da vez? Suspense Será que é o Calebe? Calebe Calebe, você foi sorteado pela roleta Para fazer a leitura Cadê o Calebe? Duas palavras, Calebe? É embaixo, no último? Embaixo? Pode escolher duas palavras Dó Ia Ia Ibihite Muito bem Ótimo Agora nós temos, ó Dois colegas Ana Luise e João Vamos ver Vamos ver Vamos ver Quem vai ser sorteado, ó Rodou a roleta Atenção, atenção Vai ter mais uma tarefa? Ó, quem vai ser o próximo sorteado? Ana Luise Aninha Aqui, Aninha Ele é mais uma tarefa Perfeito Muito bem E agora? Quem que ficou, meninos? Último nome da roleta Vou rodar só pra vocês, João Ó Olha lá o João Vamos ver a ficha de leitura, João Vai lá Manda ver Júlio E Orelhudo Parabéns Ô, tia Todos estão de parabéns na leitura, meninos Oi, Isa Eu tô tão feliz, mas tão feliz Só porque eu vou viajar lá pra Candras Nova Bom demais Então agora Encerrando a nossa aulinha Vamos fazer uma brincadeira Vai ser assim, ó Quando eu falar Vivo Levanta Quando eu falar Muito vivo Pula Tá pulando Quando eu falar Morto Agacha Se eu falar Muito morto Vocês vão Deitar no chão Entendeu? E se eu falar Panela de pressão Roda com a mãozinha na cabeça Então, ó Como que é Vivo Deixa eu ver se aprendeu Vivo Muito vivo Pulando Pula, 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 pula Morto Agacha Agacha Muito morto Deita no chão Panela de pressão Ó Roda com a mãozinha na cabeça Aí Muito bem Então vamos lá Agora Agora tá valendo Morto Vivo Morto Muito morto Muito morto Vivo Panela de pressão Morto Vivo Muito vivo Muito vivo Morto Morto Vivo Morto Vivo Muito morto Vivo 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 Panela de pressão Tia Tia Oi Já tô cansada de Vivo Panela de pressão Não Panela de pressão De novo Dobrada Morto Vivo Muito vivo Vivo Muito vivo Vivo Morto Vivo 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 Panela de pressão Morto Muito morto Muito vivo Muito morto Muito vivo Muito vivo Muito vivo 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 Morto Vivo Panela de pressão Vivo Panela de pressão Vivo Muito morto Calivre Muito vivo Pula 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 Vivo Parou Morto Vivo Morto Vivo Morto Tem uns que tá morrendo de verdade Vivo Vivo Panela de pressão Panela de pressão Muito morto Muito vivo Muito morto Muito morto Vivo Panela de pressão Panela de pressão Vivo Muito morto Vivo Muito vivo Muito vivo Muito vivo Panela de pressão Panela de pressão Muito morto Pode ficar deitado agora Pra descansar Beijo, meninos Beijo Beijo, professora linda Tchau Tchau, tchau Tchau Beijo Tchau, tchau 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 Tchau